Hoje, pessoal, o nosso canal vai estar ensinando como configurar um teclado desconfigurado. Essa nova norma, o ABNT, que significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela padronizou agora o ABNT2. Nós vamos explicar para vocês duas maneiras de vocês configurar o seu teclado. Uma se você estiver usando um aparelho português Brasil e a outra se você estiver usando um aparelho americano ou de outro país e você está implementando nele o sistema operacional português BR. Antes de começar, pessoal, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Aqui na tela para vocês, ative as notificações. Estou dentro do meu site aqui. Vocês veem aqui que é muito importante ao lado de inscrito, dê um clique nesse sino e vocês ativam como a minha está aqui. Colocam todas as notificações. Que assim que o nosso canal postar um vídeo, vocês são os primeiros a receber de primeira mão. Vamos para a matéria então, pessoal. Ao lado aqui do menu iniciar, nós vamos digitar aqui, ó, idiomas, idiomas. Clicando em idiomas, vamos clicar nesse aplicativo aqui. Editar opções de idioma e teclado. Configurações do sistema. Dê um clique nele. Nós estamos na página aqui de idioma. Onde nós vamos ter que vir aqui, ó. Vamos dar um clique sobre o teclado, que está padronizado no seu computador ou notebook. Logo em seguida, a gente vai clicar em opções. Aqui embaixo, vocês podem notar, pessoal, que eu tenho aqui dois teclados. Eu tenho o Português Brasil ABNT e essa norma mais atualizada, que é o Português Brasil ABNT 2. São todos os teclados que eu tenho aqui. Se nós tivermos usando um computador ou notebook Português Brasil, e você colocou um sistema Português Brasil, vocês têm que ter esses dois teclados aqui instalados. O ABNT e o ABNT 2. Por que o ABNT 2? Por causa da cedilha, pessoal. Cedilha e assentos. Às vezes vocês não estão conseguindo no seu computador ou notebook. É devido a esse teclado atualizado. Então vocês têm que ter esse aqui e esse aqui. Ramos, como é que eu faço para mim ter, então, um teclado desse aqui? Ativado como o meu não está. Vamos lá. Vocês vão clicar aqui em adicionar um teclado. Vai aparecer aqui, ó, todos os teclados. Está por ordem alfabética. De A a Z, tá? Vocês vão procurar aqui pelo Português Brasil. Ó, vamos aqui na letra P, ó. Para vocês verem, ó. Ordem alfabética. L, M, N, U, P. Está vendo aqui? Vocês veem na letra P aqui que vocês vão achar o Português Brasil, a BNT. Vocês vão selecionar ele que ele vai estar vindo aqui para baixo. Entendeu, pessoal? Então vocês têm que ter esses dois ativados dentro do seu computador ou notebook. Agora há uma outra coisa que acontece errado aí que muita gente está usando. Vocês estão usando aí um computador ou notebook americano. Ou de um outro país. Vocês implementaram nele um sistema operacional PTBR, Português Brasil. Vocês têm que estar instalado dentro desse teu aparelho um teclado internacional, né? Porque se não tiver, você deve estar passando por problema também aí de cedilha e assentos dentro do seu teclado, tá? Você não vai conseguir digitar. Então como é que vocês vão fazer? Uma suposição. Eu estou usando um notebook ou um computador dos Estados Unidos. Vou clicar aqui em adicionar um teclado. Eu vou vir aqui, ó. Na ordem alfabética, que é a letra E. Eu vou estar usando aqui, ó. Esse teclado aqui, ó. Estados Unidos Internacional. Vocês podem notar aqui, pessoal, aqui ao lado, ó. Que esse nosso teclado aqui, Português BR, vocês podem notar aqui, ó. A sequência aqui embaixo do teclado, ó. Q, W, E, R, T, Y. Vocês podem olhar no seu teclado aí, que vocês vão ver essa sequência do teclado. Onde tem a letra Q, vocês vão ver que ao lado tem um W, depois vem um E, R, T, Y. Isso aqui que quer dizer, tá? Ela já vem explicando, ó. Agora é Estados Unidos aqui, ó. Diferenciado, tá? Vendo aqui? A sequência do teclado. Vocês prestem atenção aqui embaixo. Nessa ordem do teclado. Então eu vou dar um clique aqui. Eu vou jogar esse teclado aqui do Estados Unidos Internacional. Se por acaso eu estiver usando, então, o Português Brasil, um aparelho, e o sistema operacional Português BR, eu vou ter que ter esses dois aqui, ó. Esses dois teclados. Não preciso ter esse. Agora, se eu estiver usando um aparelho de fora dos Estados Unidos, eu vou ter que ter esse aqui instalado. Tá? Somente esse aqui. Esse aqui faz funcionar o cedilha e todos os assentos do seu teclado. Aí vocês vêm aqui no Português Brasil, clica em Remover. Clica depois no Português Brasil ABNT2. Vocês clicam em Remover. Vocês só deixam esse aqui do Estados Unidos Internacional, se você estiver usando um aparelho americano, tá? Agora, se você estiver usando um outro, de um outro país, vocês têm que procurar aqui o seu teclado, tá? Tipo Canadá, francês, búlgaro. Eu estou usando um aparelho coreano. Vocês vêm aqui, selecionam com dois cliques aqui, que ela vai estar vindo aqui para baixo, e vocês só deixam ele aqui ativado aqui embaixo, tá? Que cada um, ele vem da letra A até a letra Z, tá? Vocês podem ver aqui que o meu teclado está selecionado, tá? A BNT e a BNT2. Como eu não estou usando aqui o padrão internacional, eu vou ter que estar removendo esse aqui, ó. Eu coloquei só para vocês verem como é que adiciona, tá? Vou clicar aqui em remover e já está removido, tá? Então, eu estou somente com Português BR. Ok, pessoal? Se inscreva no nosso canal se gostou da nossa dica. Pergunta e dúvida na parte de baixo do comentário e amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço a todos. Fui, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!